Oi, já pensou se sua mãe descobri Eu sou favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um malote Mais um mega autenticado, boy Eu sou maloque e tu é palicinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor Guiô, maloqueiro se rapaz, chanou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me viciou, me viciou Guiô, maloqueiro se rapaz, chanou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me viciou, me viciou Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai desferir Ou é ou a cachaça? Te desfile de bebe E aí, qual vai ser? Agora tu vai desferir Ou é ou a cachaça? Te desfile de bebe Você tem tua opção Amarar é o letrão Você tem t oportunidade? Você tem tua adopção Amara o letrão Sattefez e salmã A viver da solidão Você tem tua trocação Amara o letrão Sattefez e salmã A viver da solidão Você tem tua trocação Amara o letrão Sattefez e salmã A viver da solidão inah Aí Olha lá! bit E o bigode fininho, loirinho, o corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, o corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gostam, gostam da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me cassem, elas gostam muito disso Gosta da pegada, eu caçava as putas agora, as putas que me cassem, eu caçava as putas agora As putas que me cassem, eu caçava as putas agora, as putas que me cassem, elas gostam muito disso Gosta da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me caça e elas gostam muito disso Gosta da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me caça e elas gostam muito disso Gosta da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me caça e eu caçava as puta agora Briga, xinga, me manda embora Pensa, vida, que não vai ter volta não Mais um Mega Autenticado Bye Do DoFSC Se um dia eu partir não volto mais Vou lançar o torpedão Vou ficar bonitão Tu vai ver que é questão E vai me correndo atrás Se um dia eu partir não volto mais Tchau, tchau Se um dia eu partir não volto mais Vou lançar o torpedão Vou ficar bonitão Tu vai ver que é questão E vai me correndo atrás Se um dia eu partir não volto mais Se um dia eu partir não volto mais Tchau, tchau Vida, xinga, me manda embora Briga, xinga, me manda embora Pensa, vida, que não vai ter volta não Ai, 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 oh, oh 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 oh